Essa mendiga, essa mendiga que passa, vestida de trapo ao vento, de rosto cansado e atento, aos óbulos que lhe dão, quem sabe porque te busca, na dorida caminhada, para deter-se, humilhada, pedindo socorro e pão, não digas, mulher da rua, nem penses, mulher sem jeito, guarda silêncio e respeito, se nada tens para dar, que essa pobre onde aparece tenha tristeza por guia, por refúgio à noite fria e às vezes o chão por lar, ao recebê-la, medita em tua mãe viva ou morta, jamais lhe cerres a porta, nem lhe indagues de onde venho, dá-lhe um momento de apoio, a marcha triste e insegura, em meio da desventura, talvez seja mãe também, recorda a infância risonha em tua casa florida, as horas plenas da vida, a mesa farta ao dispor, as doces lições da escola, entre o recreio e a merenda, a bola, a peteca, a prenda, nos brincos de pura amor, lembra a ternura materna como estrela em toda parte, teu pai chegando a beijar-te, aos meigos abraços teus, durante o dia, os foguetos, que a segurança entretece, de noite a bênção da prece, e o sono pensando em Deus, e considera contigo, que essa mulher entretanto, nasceu num berço de pranto, e de pranto vive assim, cresceu rogando na rua, o pranto da vida amarga, sem que ele visse a carga, de mágoas quase sem fim, acolhe-a com caridade, restaura-lhe a força e dize, a frase que amenize o peso da própria cruz, Deus te manda essa mendiga, a fim de saber ao certo, se estás mais longe ou mais perto, da redenção com Jesus. Irene S. Pinto, por Francisco Cândido Xavier, Poetas Redivivos Legenda Adriana Zanotto